Ok, estamos live, espero que nos estejam a ver e a ouvir em boas condições. Este é o nosso live dedicado ao tema Digital Business Transformation. Hoje temos dois convidados especiais, tenho o Jorge Cunha e a Vera Bosch Palma. A ideia é nós conversarmos aqui informalmente em torno deste tema, por isso nos comentários vocês podem deixar a vossa opinião e as vossas questões. O formato que vai aparecer será algo deste género. Portanto, coloquei aqui um comentário ao lado. Portanto, à medida que vocês vão interagindo, vamos vendo os comentários que vão surgindo aqui no nosso live. E por isso está aberto a vossa interação. Então, em primeiro lugar, eu começaria por passar a palavra ao Jorge Cunha. O Jorge Cunha é Managing Partnering da IT TechBuzz. Ele é muito conhecido pela Analítica, ser o Master em Analítica. E, portanto, a transformação digital também passa pela Analítica e pelos dados. Portanto, dos dados extraímos informação para a informação nos ajudar a tomar decisões na estratégia? Bem, antes de mais um bom dia, a Vasco e a todos que nos estão a seguir, obrigado pelo convite. Realmente, a Analítica é uma das partes fundamentais também da parte da transformação digital. A transformação digital e a transformação de negócio é realmente uma parte importante. A parte de estratégia, pronto, começar. Entretanto, teremos também a Vera também ao vivo. O que eu posso dizer é que, se não fizermos e se não medirmos, e não aprendermos com isso, nunca vamos conseguir proberir na nossa estratégia digital. A estratégia digital, no que toca à parte de transformação digital, a transformação digital não é só uma digitalização. Agora, muito em voga, em que toda a gente diz que a digitalização é a transformação. Não, a transformação digital é muito mais do que, meramente, a passagem de documentos e de processos para o digital. É uma parte também organizativa, é uma parte de liderança, é uma parte também muito ligada a recursos humanos, porque se as pessoas não forem envolvidas nestes processos de transformação de lideranças e de métodos de trabalho, nunca vai ser possível fazer uma verdadeira transformação digital. Vamos ficar pela digitalização e, realmente, não vamos ganhar muito com isso. Houve um estudo aqui, mais de cerca de... em 2012, que tínhamos, realmente, alguns dados muito importantes, que era, nomeadamente, a perda das empresas, das micro e das grandes empresas, de não fazerem, na Europa, não fazerem este processo de transformação digital, implicava uma perda superior a 600 bilhões de euros. E o impacto da fazer, portanto, daria, realmente, uma mais-valia do valor, portanto, valores estimados pela Roland Berger. Portanto, fizeram um estudo com uma associação alemã, que é a BDI, e depois poderão ir ver, em que dizem que a transformação digital até 2025 tem este impacto. Eu diria mais, que a transformação digital, no fundo, tem muitas... há muitas definições. Se vocês forem ao Wikipedia, têm muitas definições. Toda a gente fala sobre transformação digital. Eu costumo dizer que a transformação digital é algo que vai transformar a sociedade, vai transformar a forma como vamos tratar os dados, a forma como vamos tratar a própria privacidade das pessoas, e da maneira como vamos fazer negócios. Isto porquê? Porque se a transformação digital for, realmente, um processo, um processo que poderá ter várias vertentes, desde um por etapas, um ad hoc, o ad hoc, estamos a falar quando existe uma necessidade das empresas em fazerem um processo de transformação digital, em que vem uma oportunidade de uma digitalização de um determinado processo, e aproveitam para começar por aí. Existem, neste aspecto, entre a Europa e os Estados Unidos, duas grandes definições diferentes. Enquanto nos Estados Unidos, tudo o que está referente ao marketing e às vendas, e ao Customer Experience, os americanos consideram-se uma verdadeira transformação digital, na Europa, nomeadamente no UK, temos a transformação digital mais ligada a toda a componente da empresa, ou seja, aos cursos humanos, à parte legal, à parte logística, a tudo o que impacta. E, nesse sentido, a transformação digital, no fundo, é dar outras ferramentas às pessoas, pôr as lideranças a trabalhar de uma forma mais horizontal, muito vertical, para poderem trabalhar e decidir. E aqui a analítica tem um processo-chave. Há um exemplo de hoje, que muitas empresas que ainda estão no século passado, e que não fazem, que é o abuso do e-mail. Qualquer coisa, manda um abuso do e-mail, não é? Avasco. Geralmente, eu já apanho e-mails com 50 pessoas, e depois, quando esquecem de mais uma, pegam no mesmo e-mail, e respondem para todas, mais 51 pessoas. Portanto, é uma coisa que eu digo. Já que falas nisso, estava-me a lembrar aqui de uma coisa, e tu deves ter uma percepção disso, que é, há aqui uma questão super básica, relacionada com a analítica e dados, e, portanto, sem isso, não conseguimos fazer, nem o primeiro passo da transformação digital, quando não temos dados. E há aqui uma primeira questão super básica, que eu te pergunto, esta questão podes focar, que é, da tua experiência, as empresas usam, ou, aliás, têm o Analytics ativado no site, e consultam os dados. Este é o primeiro passo, mais básico. Qual é a tua experiência? Geralmente, digamos que a analítica do site, que é uma coisa básica, como tu dizes, é entregar as equipas de tecnologias de informação. E a gente sabe o que acontece a partir daí. A partir daí, aquilo fica instalado, de uma forma que, o Mac não consegue tirar dados, de forma conveniente. Aquilo está guardado, nas tecnologias de informação, e desse aspecto. Embora as tecnologias de informação, são necessárias, todos os seus técnicos, são excepcionais, mas não devem ser, os dados, desse aspecto, não devem ser governados, não devem ter a finalidade, só de, de estar dentro do mundo deste AI, deste AI, no fundo. E o que se passa, é que depois fica, fica tudo muito básico, ficam a saber, o som das pessoas, o número de sessões, o número de page views, e muito pouco do que isso. A parte do comportamento humano, dentro do site, não sabem, porque não foi configurado. A pessoa, ou estava ligada, a parte da tecnologia de informação, não está para aí virada, porque não é esse o âmbito dela, não é? Mas a parte do marketing, geralmente, tem esse, digamos, esse know-how, que querem saber mais, e mais, e mais resultados. Eu já agora, queria passar também, aqui a palavra, à Vera, qual é a tua opinião, sobre a transformação digital? Estamos no caminho certo, ou ainda falta muito, para lá chegarmos? Olá, antes de mais, obrigada, pelo convite, para falar sobre, sobre este tema, da transformação digital, e ironia das ironias, eu já tive aqui, uma dificuldade técnica, para não ligar, ninguém percebeu, ótimo, ótimo, isto, a tecnologia é fantástica, mas às vezes, prega-nos algumas partidas, portanto, olha, retomando aqui, a tua questão, Vasco, se estamos no bom caminho, eu acho que sim, eu acho que sim, há muito trabalho, pela frente, estamos, neste momento, a dar os primeiros passos, naquilo que diz respeito, aos negócios, e uma série de empresas, que enfim, que já começaram, a dar os primeiros passos, mas acho que existe, um longo, longo caminho, a percorrer, em vários, em vários aspectos, e a proposta, é precisamente, falarmos, falarmos sobre isto, não é verdade? Ora, uma pergunta, super básica, qual é a diferença, entre, transformação digital, e uma empresa, começar a utilizar, o marketing digital, não é a mesma coisa? Se calhar, muitas empresas pensam, fazem umas coisinhas, marketing digital, pronto, já fizemos, a transformação digital. Exato, pode-se pensar, pode-se pensar, por aí, não é? Mas, efetivamente, são muitas as diferenças, do que fazer campanhas, por exemplo, utilizar as redes sociais, fazer campanhas, de email marketing, etc. Ações relacionadas, efetivamente, com o marketing digital, mas, quando se fala, em transformação digital, vamos muito, para além disso, ou seja, estamos a falar, de um ecossistema, global, em que, em que, estão inerentes, vários, vários desafios, de uma organização, e isso mexe, com estruturas, com pessoas, com sistemas, a utilizar, com a própria forma, como as pessoas, lidam com a tecnologia, certo? Jorge, se calhar, posso-te agora, dar a palavra. Ok, eu diria que, pronto, isso é uma pequena etapa, não é? A parte do marketing digital, é uma pequena etapa, no fundo, do, deveríamos começar, se calhar, com um ponto mais, mais crítico, que é o workplace. A pessoa, quando se for um trabalho novo, o que é que ela tem, às suas pés? E isso, é, isso, poderá ser uma transformação digital, não é? Se houver um setter, do próprio empregador, para dizer, olha, tens aqui a tua rede, a tua rede, comunitária, em que podes interagir, saber os factos, de como é que nós todos funcionamos, qual é que é a política da empresa, para determinados aspectos, quem é que é a tua organização, quando tu quiseres ir, tirar, por exemplo, umas férias, e deves falar com esta zona, e deves usar este item aqui, da nossa rede interna, da nossa rede comunitária, e isso começa logo, pela definição, do que é que é o workplace do futuro, não é? O workplace do futuro, é digital, desde a pessoa, trazer o seu próprio dispositivo, para dentro da empresa, já está a mudar, e muito, ainda ontem estávamos a falar, eu e a Vera, sobre o WhatsApp, não é? Em que, muitos funcionários, e as empresas, já fossem pelo WhatsApp, não é? Em comunicar com pequenas, pequenos dados, pequenos dados, pequenas atualizações, e trazer isso, para dentro das organizações, quer dizer, isso já estava dentro, as organizações diziam, ah, não, mas eu não quero ficar o WhatsApp, não, o WhatsApp já está dentro, da organização, a organização tem que se adaptar, tem que modular, no fundo, ser um facilitador, do trabalho que as pessoas, vão desenvolver, porque se as pessoas, não tiverem trabalho fácil, vão dar chequeadas, vão dar desmotivadas, portanto, o outro trabalhador, como não tem o Easy Life, para fazer determinadas tarefas, ainda há pouco tempo, estive numa organização, e começava a comentar isso, nós já fazemos isto, de diferentes maneiras, e não há maneira, de eles começarem a fazer, este determinado processo, e eu perguntei, o processo é fácil? Não, eles têm que ir aqui, depois têm que ir ali, depois têm que ir ali, isso é um grande obstáculo, começa logo por aí, isso é um grande obstáculo, com a utilização da ferramenta, portanto, se nós próprios, dificultamos, a utilização destas ferramentas, sendo digitais, ou não digitais, realmente são digitais, impacta muito, no trabalho, e nos objetivos, que são lançados ao trabalhador, que as minhas são usadas. E uma coisa que eu noto muito, também, é que, a maioria das empresas, estou a generalizar, claro que há empresas, que usam estas ferramentas, mas a maioria das empresas, a minha experiência, não usam aqui, duas ferramentas também importantes, além de analítica, e todas as outras ferramentas, que é, ferramenta de colaboração, com o Facebook, com o Facebook, com o Workplace, ou uma ferramenta de colaboração, diferente de e-mail, porque trabalhar com e-mail, é o caos, não é? Ferramenta de trabalho, dentro da empresa, não deve ser. E um CRM, a Meire, desde que pareça, não utiliza CRM. E, portanto, estas duas ferramentas, dificultam a transformação digital, não é? Pelo que vocês estavam lá, a dizer um bocadinho, não é sucesso? Neste ponto de vista, não sei se a Vera quer... Quer, quer. Não vá, sem querer. Portanto, isto é um ponto crítico, sensível, mas, por outro lado, onde há muito para explorar e muito para dizer. Efetivamente, quando colocamos esta questão, quando trazemos esta questão para cima da mesma... já agora, desculpa, interromper-te. Aproveitando o que vais dizer, o Márcio, deixou aqui um comentário no Facebook, que estou a passar aqui no vídeo, que diz, existem algumas ferramentas base que consideram relevantes para esta transformação digital? Portanto, já que estávamos aqui a puxar este assunto... Muito bem. Eu queria... Uma ferramenta colaborativa dentro de empresa é essencial. E é uma coisa muito básica. Há muito conhecimento, eu falo nisto, é um conceito que eu... Eu acho que não inventei, porque já existia e sempre houve. Que é o conhecimento silencioso entre as organizações. Há um conhecimento que não é transmitido a ninguém e que estas ferramentas colaborativas, sendo o Slack, sendo o WordPress, ou o Yama, se quiser, portanto, porque há várias. Portanto, depois tem que adaptar outras que mudam parte de gestão de projetos. Tem que adaptar cada programa e cada atividade. O que é que é o conhecimento? Dos mais experientes ou os jovens que estão a entrar agora num bocado de trabalho? Ora, os jovens, sendo ágeis, por natureza, vão usar as ferramentas melhor que ninguém. Porque são ágeis, já nascerão com o dedo em tantos, praticamente, portanto, e que será muito simples. Nós temos o chamado de conhecimento silencioso, que é quando vamos, por exemplo, a um cliente, ele estava a falar com um colega da Irlanda, amigo da Irlanda, que ele diz, nós, às vezes, antecedimos para o cliente, que é o nosso primeiro cliente, nós ainda não conhecíamos, perguntamos dentro da organização quem já teve contacto com aquele cliente. E, às vezes, antes de ir para o cliente, já sabe que ele é meticuloso em determinadas áreas e gosta de determinados padrões, antes de chegarmos verdadeiramente à organização. Portanto, este conhecimento silencioso é uma mais-valia enorme até em termos recursos, porque, às vezes, há pessoas que estão à procura de novos desafios dentro da organização. A organização, hoje em dia, se não der desafios aos seus colaboradores, vai perdê-los. Vai ficar com as pessoas que não estão motivadas, não é? Ou porque nunca foram motivadas e nunca foram estimuladas a fazer e a ter mais conhecimento. E as pessoas que querem ter novos desafios não conseguem entender estas organizações porque eles pensam que a organização é uma coisa estante e aquilo ao mundo e o mundo gira à volta da organização. E nós sabemos que não é assim. As organizações são muito dinâmicas. Hoje, a pessoa está a trabalhar num determinado projeto à manhã quer outro desafio. É claro que, às vezes, não é possível de uma forma rápida fazer esta transfusão ou transformação do próprio colaborador. Mas, havendo conhecimento que existem outras oportunidades dentro da própria empresa, através das ferramentas colaborativas, vai ajudar esse colaborador de tomar-se mais útil e mais motivado. Sem dúvida. Portanto, respondendo ao mais, ferramentas colaborativas é essencial, não é? Exato. Se queres acrescentar alguma? Eu gostava de acrescentar aqui neste tópico, aqui estão uma série de questões associadas, a questão da colaboração, do conhecimento, portanto, de todos estarmos informados do que é que se está a passar e, sem dúvida alguma, que a utilização do CRM é fundamental nos negócios. Portanto, onde temos toda a informação do que é que está a ser feito, das oportunidades, dos contatos, do histórico, da relação com o cliente, eu diria que sim, que esta é uma das ferramentas importantes para os negócios, para as empresas e para o seu bom funcionamento e com um bom contato com o cliente. Para além disso, e porque estamos aqui a falar de pessoas de transformação, de novos colaboradores, os colaboradores mais digitais, vamos chamar assim, mas, não obstante, existem outros colaboradores que mais ou menos digitais, eu não gosto de generalizar, mas, enfim, que, às vezes, existem pessoas dentro das organizações que podem não ter estas skills, estas competências digitais, que é outro tema importante que devemos abordar, se tivermos tempo neste live. Não, pera, porque é aquela imagem que enviaste? Ah, boa, boa. Aquela imagem que diz pessoas com a nossa tecnologia para ilustrar que é aqui a base central da transformação digital. Penso que vai me como o que estávamos a dizer. Exatamente. Portanto, é uma tríade, eu gosto de chamar assim, que nós não podemos perder o foco das pessoas, porque, para mim, transformação digital é muito mais do que tecnologia, tem a ver com as pessoas e com a transformação das pessoas. E esta transformação passa muito por novas formas de comunicar, de trabalhar, de lidarmos com a própria tecnologia. E isto vai muito para além do uso das ferramentas, certo? e acho que existe um conjunto de ferramentas de aprendizagem social, de colaboração e eu própria aqui também no Digital Learning procuro também fomentar a utilização dessas ferramentas, seja a nível interno, dentro da própria organização, uma espécie de comunidade, por exemplo, temos o Yammer, existem outros, até pode ser um grupo no Facebook, ou seja, para partilha de renda, as certas de informações. as pessoas criam grupos no Facebook, exatamente, mesmo as pós-graduações, as formações, é automático. WhatsApp, grupos de WhatsApp é uma ferramenta que funciona e não querendo monopolizar aqui a conversa, o debate, mas o Jorge estava a falar destas ferramentas há pouco e da questão de ok, estas ferramentas são importantes para todos estarmos informados, para comunicarmos mais e mais mais rápido, certo, para sermos mais produtivos, mais ágeis, mais flexíveis, mas também temos que ter o cuidado de, enfim, não abusar, às vezes, destas tecnologias e de queremos a resposta aqui e agora e também temos que respeitar o espaço e o tempo dos outros colaboradores e, portanto, também é... Ora, tem um comentário do Helder Pinto que é, vai enquanto estamos aqui, que estás aqui a chegar, o que mais importante é o mindset, não é? Ele diz, no passo da transformação digital, passa pela mudança de mindset dos empresários, encarar o digital como um pilar estratégico, sem estratégia, em envolvimento, não é possível a digitalização, portanto, resumo isso o que estávamos aqui a dizer, aqui o comentário do Helder Pinto. Sem dúvida. sim, mas é muito mais que eu gostava só de acrescentar porque acho que é um bocadinho mais que a digitalização, não é? É um bocadinho mais... porque o termo de digitalização eu não gosto muito só porque a digitalização é só um processo no meio da transformação. Eu também não gosto nada desse termo. Pronto. É um bocadinho que eu diria. Olha, e uma questão, é necessário formação dos diretores, dos empresários das mindset ou como é que ocorre esta mudança? Porque nas empresas mais antigas ainda não existe este mindset, não é? Bem, eu acho que eu sugerei aqui duas opções. Uma, portanto, a formação é essencial mas vamos ter sempre o problema da adoção. Portanto, a adoção por parte dessas lideranças que são mais mais avessas à tecnologia. Eu sugeria que pusessem junto à administração alguém ligado a digital. Ok? Para tentar acelerar o processo. Por quê? Porque ainda outro dia estava num chifre futuristic officer e às vezes estavam a dizer se realmente valia a pena este chefe de futuro estar junto destas organizações mais avessas à tecnologia. Eu diria que sim porque 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 é mais fácil estar ao pé de alguém que nos vai dizendo as vantagens do que eles próprios estarem a época de fazer o caminho que muitas vezes não apanharam. Portanto, não apanharam. As conversas geracionais não são as mesmas. Portanto, é visto como de uma outra forma. As vantagens têm de ser alinhadas. A parte da organização hierárquica não pode ser a mesma e há uma coisa muito importante. E isto com empresas antigas. eu costumo falar e é um caso muito conhecido que é da House Voice dos motores em que eles deixaram de vender motores e passaram a vender horas de motor. Portanto, é um caso deixaram de vender motores às companhias aéreas para passar a vender horas de voo horas de voo dos motores. É um daqueles casos e assim isto nunca vai acontecer. Não, já aconteceu e com outras organizações. Isto para trazer aqui algum caso de estudo como a Kodak que dizia que o suporte magnético não esqueçam que isto não vai vingar e isso é uma... E viu-se o que é que aconteceu com a Kodak. O Kodak seria se tivesse feito o seu caminho para a inovação e para a transformação digital já teria também lá chegado e tinha aliás as maiores patentes não eram patentes naquele campo digital até são da Kodak. Diga-se em bondo da verdade. E temos também outros casos como a Nokia mais recentes talvez. Por exemplo, Jorge, eu diria que tu estás a focar um ponto essencial que tem a ver com integrar a estratégia digital na estratégia geral e global das empresas. Porque eu acho que este de facto é o primeiro grande desafio e sobretudo quando estamos a falar de empresas com menor grau de maturidade digital. e portanto eu acho que esse é um primeiro passo assim como criar uma cultura digital e que efetivamente criar programas que levem efetivamente a uma mudança de mindset porque muitas vezes é disso que se trata e mudar mindset não é não acontece de um dia para o outro mas existem alguns passos que devemos percorrer nomeadamente a questão da formação sim por exemplo ir a eventos relacionados com estas matérias e já agora posso citar o Business Transformation Summit da SEGOC por exemplo existem alguns eventos relacionados com estas temáticas mas eu diria que é um evento único não percam em 2018 é verdade acho que é verdade faz todo o sentido não é Jorge avança avança quer dizer eu acho que só tem a ganhar porque ao contrário das grandes empresas que têm grandes estruturas por trás físicas e não físicas e equipamentos com o acesso às clouds e às assinaturas que são relativamente económicas para estas pequenas empresas do software as a service penso que é um ganho é um ganho não só de utilização porque vão comprar licenças de utilização para realmente pessoas que vão mesmo a utilizá-los para outros não é uma coisa porque vão-nos comprar nele e depois logo se vê que é para quem é que vão-nos distribuir vão ter esse cuidado com uma subscrição e com base no número de utilizadores vão ter esse cuidado e as empresas pequenas têm vantagens eu falo também porque eu tenho uma pequena e eu tenho aqui dois ou três pacotes também de subscrição de subscrição digital porque é mais vale por exemplo eu tenho um office eu não comprei um office comprei uma licença de utilização como toda a gente compra uma licença mensal em que vou pagando e as atualizações vão surgindo e vão alargando serviços muitas vezes pelo menos agora para também terem mais utilizadores como não vai mal mas são coisas económicas não são coisas muito portanto se eu não tivesse já teria que ter comprado pelo menos três pacotes de office não é? e assim vou pagando uma maldia que não tem grande problema aquilo instala se atualiza vou ficando atualizado vou trabalhando com as ferramentas mais recentes o que me dá uma vantagem competitiva em relação a quem não faz em que compra o pacote e depois não atualiza e compra quase dois anos de subscrição além de a segurança dos dados é muito mais eficaz do que ter um servidor em casa e estas microempresas normalmente não têm não fazem ou seja a perda de informação por parte destas empresas é um risco que têm que é enorme enquanto não só pelas instalações físicas que geralmente não têm podem manter todas as condições necessárias para ter um servidor por exemplo como há relaticidades semi-elétrica etc como também se está tentando na cloud é possível depois ter os backups feitos automaticamente 24x7 acessem com o teletar tem vantagens são mais as vantagens do que as desvantagens do meu ponto de vista Vera queres acrescentar? eu concordo concordo contigo Jorge claro que são muitas as vantagens até porque o futuro é digital e o futuro já chegou e portanto só as empresas as PMs só têm vantagens em aderir e fazer parte desta transformação digital porque tudo se passa no digital ou quase tudo e não podem ficar para trás e é algo que é incontornável eu diria que não podemos ficar de fora eu diria não sei se o Vasco quer pôr aqui outra questão eu acho que é muito interessante também ver aqui houve um paradigma que aos anos atrás toda a gente colocava o SAP o SAP era um sistema de acho que toda a gente conhece essas médias iam de empresas e houve empresas que faliram de ter o SAP isto para chamar a atenção da análise do risco de determinados investimentos quer ir para o digital mas o digital tem o custo tem o custo de plataformas e às vezes se calhar não se pode ter um salesforce mas pode-se ter se calhar um museu ou um outro sistema de CRM na cloud mais em conta que se desfaz os passos iniciais que a organização tem que fazer portanto é muito importante ver o impacto nas pessoas nos processos e na organização porque comprar alguma coisa que nos vai tirar dinheiro ao negócio é trabalhar não para o negócio e para o futuro da empresa mas sim para as ferramentas também é preciso ter um pouquinho de atenção nesse aspecto porque às vezes as empresas deslumbram-se com esses tipos de situações do meu ponto de vista eu ia acrescentar Jorge desculpa eu ia acrescentar que esta questão das ferramentas atualmente existe uma multiplicidade de ferramentas e um dos passos para esta transformação digital passa por analisar quais é que são as ferramentas que fazem sentido quais as tecnologias porque existem muitas agora é preciso adaptar e ver qual é que é a tecnologia ou as ferramentas que fazem sentido para cada negócio e lá está não podemos ficar deslumbrados com tanta tecnologia que nós temos à nossa disposição mas por outro lado perceber qual é que faz mais sentido para cada negócio e para cada situação eu acho que no meio disto tudo puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha acho que deveriam sempre definir objetivos medí-los com aquilo que corre menos bem porque às vezes o problema também é que as organizações vão avançar porque querem fazer tudo de 100% bem e isso não existe porque as pessoas podem não estar adaptadas não têm informação e isso é uma grande verdade conto muito isso é e quando o problema é que eu vejo isto é cultural isto é nosso português tipicamente porque os espanhóis não falam e depois estão há 5 anos para ter o site mobile e não têm ou há 5 anos para criar vídeos e não criam vídeos não é? sim o que se passa o que se passa é o que estás a dizer é a perfeição é inimiga do começar a fazer porque assim o que nós começamos a fazer o que vamos ter depois é que vamos ter que apreender durante esse processo que se estivermos só preparados para o fazer só quando tiramos 100% vamos ter que fazer esse processo de aprendizagem e às vezes os caminhos que se formam são outros é claro se o nosso concorrente começar a fazer esse processo mesmo que não esteja 100% bem mas vai fazendo e vai melhorando e aí estamos a falar de plataformas de metodologias árvores em que eles podem encarar os processos digitais e projetos digitais de uma forma diferente portanto à medida que vão fazendo vão avaliando e vão criando chamados roadmaps ou versões da própria aplicação em que a versão 1 vai ter estas funcionalidades a versão 2 já pensamos ter isto isto e isto mas às vezes quando chegamos ao final da versão 1 as coisas já mudaram tanto que a versão 2 já não vai ter aqueles aspectos mas vai ter outros e o que se passa com as empresas é que querem ir logo diretos para a versão 2 e quando chegam à versão 2 depois o mercado já mudou os produtos já mudaram e quando lá chegam já é tarde porque já alguém já está muito mais à frente e o tempo o tempo se era importante a componente de tempo de rapidez agora ainda é muito mais importante as coisas passam-se muito mais rápidas a uma velocidade atroz ou seja não espera por ninguém não vamos estar a voltar à espera de alguém porque olha eu estou aqui à tua espera que faça-se o processo de atualização para o digital para depois começarmos realmente o nosso processo isso não se passa isso é uma coisa do passado quem está lá está quem não está se tivesse muito bem olha estava aqui a pensar no seguinte que é também da minha experiência na área digital portanto tenho um contacto muito grande com empresas especialmente com pequenas empresas e a experiência que eu chego em alguns casos aquilo que me dizem as pessoas que vêm à formação dizem muito bem ok isto é fantástico o problema vai ser implementar isto na empresa porque não têm essa visão isto especialmente em empresas mais antigas curiosamente em empresas maiores em startups o negócio que estão a começar isto não é um problema e da minha experiência também é que mesmo quando estou a dar apoio a empresas quando são grandes é muito mais complexo fazer acontecer coisas simples e às vezes não chega o mesmo a acontecer porque o processo é tão lento e acaba por não acontecer eu acho que isto também porque primeiro não existe a cultura do digital ainda nas organizações que vêm da geração anterior isto não tem a ver com idade tem mais a ver com visão essencialmente e portanto ainda não existe e agora eu acho que estamos também numa fase de transformação senti muito este ano as coisas estão a se falar muito de pressa e talvez nos próximos dois, três anos que ainda não entrar neste processo de transformação ou vai desaparecer ou vai ficar numa posição bem diferente daquela que está hoje que se calhar já está a descer entretanto temos aqui um comentário do Márcio Miranda está muito interventível diz a nível de exemplos que empresas nacional e internacional consideram que está no caminho certo da transformação digital ou que pode ser considerado um bom caso de transformação digital é assim e o internacional transformação digital em termos de processo eu há bocado estava a nomear realmente a Rolls Royce que é uma empresa tradicional que fez uma excepção grande como modelo passou de ser de vender o produto para vender o serviço portanto isso é que eu acho que é o que vai acontecer no futuro portanto vai deixar de haver produtos vai passar a ser serviços mais serviços aliás é curioso que no software isso aconteceu há alguns anos atrás não é? sim já aconteceu ou seja passamos a pagar uma mensalidade que incluía atualizações e mais uma série de coisas e o software as a service como estavas a dizer e o que está a acontecer o que vai acontecer com a parte também de automóvel como nós estamos a viver vai ser idêntico na minha perspectiva vamos todos deixar de conduzir e conduzir vai ser a luz portanto quem vai poder conduzir daqueles olhar a 20 anos vai ser aquelas pessoas que têm a comprar um carro específico porque o resto vai ser um transporte público normal e que a gente chega lá diz qual é que é o destino e aquele carro leva-nos a nós e leva uma série de pessoas atrás olha estou ansioso que isso aconteça o que é eu simplesmente quero deslocar ponto A ponto B então quero ter uma app em que vem um carro com condição autónoma apanha-me aqui e leva-me ao ponto B e eu não tenho que conduzir já estou de fato é excelente é excelente olha agora a Uber para lá caminha não é? sim a Uber já agora força vela desculpem a propósito de falar sim 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 certíssimo mas estava agora aqui a lembrar-me de um exemplo concreto que eu própria já me tornei utilizadora que é fantástico a parte da Uber que há me faz e etc aliás citando a Uber já ouvei alguns termos ou eu lembro-me em preparação para alguns textos do Business Transformation Summit recordo-me de haver um termo que era a Uberização dos negócios e portanto só para termos aqui a ideia da escala que isto pode atingir que é os novos termos que surgem decorrentes desta transformação mas o caso que eu me estava a recordar tem a ver com o DriveNow não sei se conhecem se já utilizaram quem diz o DriveNow diz a utilização da Ecoltra a moto elétrica que existe aqui por Lisboa e portanto o DriveNow que temos à disposição carros sem condutor portanto nós somos dos condutores e através da aplicação nós selecionamos e vemos onde é que estão esses carros disponíveis na zona geográfica reservamos através da aplicação do telemóvel chegamos ao pé do carro carregamos abrir porta mais ou menos e portanto iniciamos a nossa viagem até o ponto que nós quisermos e eu diria que isto é fantástico eu estou fã muito bem olha eu agora queria acho que tinha aqui mais outro comentário do 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 Helder que respondeu ao Márcio e que diz Márcio não sei se ajuda mas a Josefina é uma empresa portuguesa que nasceu com o Mindset Digital e hoje há cartas em todo o mundo em parte graças a sua abordagem digital sim a Josefina até é um bom exemplo mas lá está é daquele tipo de casa de uma empresa que já nasceu com esse ADN digital pois exatamente sim é mais fácil é por necessidade que isso acontece não é? eu acho que nós temos um tipo nacional que é a formação digital que acho que é muito inovadora e agora vai sofrendo naturalmente mais porque a transformação digital que não começou só agora vai embora o ter uma buzzword comece agora mas estamos a falar também de inovação e de incorporação de inovação em termos digitais eu acho que a Cibs fez um belo um belo trajeto nas nossas caixas multibanco em que podemos fazer tudo que era uma coisa que a nível da Europa não era possível eu lembro-me de falar com a Aldona Cibs o meu amigo João Tunes não sei se ele está a ver ou não que ele dizia nós quando tivemos que ir para a Europa para a uniformização dos pagamentos e das caixas multibanco tivemos que tirar algumas funcionalidades porque havia muitos países que não estavam adaptados e com tantas funcionalidades como a Cibs faz a nível a nível Portugal portanto acho que a Cibs fez um trajeto e terá que continuar a fazer esse trajeto porque as mudanças não param e é isso mesmo que funciona assim para a vida morrer e as empresas que sobreviveram até agora foram frutos também dessa transformação e inovação que foram fazendo ao longo dos anos tenho uma pergunta difícil para vocês estamos a chegar ao final portanto eu vou fazer e depois vou deixar para vocês deixarem uma espécie de tópicos ou dicas finais que queiram dirigir em jeito de resumo também então uma pergunta difícil colocaram no grupo acho que foi em consequência da Vera ter partilhado num grupo este live então perguntaram sobre a realidade aumentada e realidade virtual e também creio que mais do que isso a inteligência artificial que impacto é que tem no business transformation portanto inteligência artificial realidade aumentada e realidade virtual o que é que devemos considerar sendo que que estes três são áreas novas emergentes portanto vão dar os primeiros passos se eu puder começar posso começar então Jorge a palavra é tua bem começando se calhar pelas duas realidades as duas realidades virtual e aumentada são ótimas para vários tipos de negócios e vão ser aproveitadas com certeza ainda mais do que são hoje em dia e o caminho leva-nos para isso desde aplicações com pontos de interesse turístico para móveis para colocar os móveis dentro da sala acho que a Ikea tem uma aplicação dessas em que nós podemos pôr o nosso móvel dentro da sala sem ter só para verificar se o que mais não fica ou se perguntamos à nossa mulher ou ao filha não assiste para a bomba que os nossos parâmetros nós homens não estamos muito virados para aí quem é que tem mais inteligência inteligência emocional emocional que não é artificial exatamente depois a parte de inteligência artificial é um grande desafio e eu vou começar pelo princípio só vamos ter uma inteligência artificial que funcione entre as empresas se os dados que estiverem a capturar estiverem corretos há empresas que nunca vão ter dados suficientes para fazer inteligência artificial são menos dados próprios são tão pequenas que não geram dados em quantidade suficiente para aplicar machine learning etc outras empresas que queiram aplicar inteligência artificial como já há ferramentas por exemplo o Google Analytics já tem alguma componente de inteligência artificial embutida num sistema mas é claro se nós estivermos a capturar mal a informação como eu já tenho visto em muitos casos e não são menos porque a vez há mais desde e-commerce a outros tipos de projetos em que os dados são mal capturados e logo as informações que tomamos decisão são erradas se nós transformarmos isto e passarmos para o próximo passo a seguir que é colocar inteligência artificial sobre os dados não vamos ter dados coerentes e informações que possamos tomar com alguma segurança e a inteligência artificial vai-nos dizer RFM e vão dizer que eu não tenho dados para te dar porque isto é um bocadinho incoerente este modelo portanto eu acho que aí a parte dos cientistas de dados e os gestores vão ter que pensar antes de chegar qual é o caminho é um artigo que eu estou para escrever qual é o caminho que eu tenho que fazer para chegar à inteligência artificial porque não é só chegar à inteligência artificial e agora eu estou neste ponto de desenvolvimento eu já estou à inteligência artificial mas para lá chegar é preciso fazer alguns passos alguns caminhos como por exemplo eu dei aqui um exemplo capturar bem os dados e ter os dados com um determinado propósito porque o Big Data é interessante nós temos Big Data mas saber porque é que estamos a aguardar e agora temos também o regulamento de proteção de dados também que deve-se ter em conta por causa da inteligência artificial e não só e da privacidade dos dados vai ser muito importante saber capturar os dados e isso é um desafio que se coloca à área analítica que é a área onde eu estou que é saber capturar bem os dados para depois tomarem bem as decisões e que não tem como ficar por falar Exatamente Tu focaste agora um ponto de extrema importância Jorge que tem a ver com os dados porque essencialmente nós podemos tomar boas decisões se tivermos dados que nos permitam tomar essas tomar essas decisões e a inteligência artificial aqui tem tem um tem um papel preponderante e nós podemos utilizar os dados que estão ao nosso dispor que existem mas que também é necessário perceber quais é que são esses dados importantes a analisar não são todos e alguns são mais prioritários que outros e com base nesses dados nessa análise e o analytics claro é fundamental tomar decisões seja decisões estratégicas nas organizações e hoje em dia quase tudo se pode medir não é? Então no digital tudo se pode medir e até para nós nos focarmos desculpa só te interromper tudo se pode medir mas tem que ser preparado para medir e o problema não é que tenho aqui um projeto puxado na mão e embora quer medir isto e depois oi devíamos começar pelo princípio que objetivos é que eu devo ter para este projeto seja ele dado para lá no link ou não eu como gestor eu quero saber quando eu visto x qual é que é o resultado que tenho no fim desse processo ou o que é que eu posso aprender com esse processo como gestor é isso que eu procuro mas desculpa tem que haver aqui um trabalho ainda bem que acrescentaste a esse ponto porque há todo um setor que é necessário preparar todo um ambiente e é necessário perceber por onde é que se deve por onde é que se deve começar nas organizações mas eu ia só dizer que a questão dos dados tanto é tanto tanto é importante para tomar decisões mais estratégicas numa organização mas como também para pequenas tarefas ou seja onde é que nós devemos focar a nossa atenção e o nosso tempo porque hoje em dia com tantas aplicações com tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo temos que perceber qual é que é o nosso foco e os dados podem ajudar-nos podem ajudar-nos nisso Olha tem aqui um comentário muito relevante gostei da forma pragmática Ricardo Violante estou a ver agora sim ele diz dados recentes referem que apenas 37% das empresas nacionais têm presença digital concordam que a nível de consultoria digital as empresas ainda há muito a fazer desde agora só queria deixar aqui um comentário é curioso eu estive há uma semana ou duas num evento até foi do IAPMADE que fizeram um estudo em Portugal sobre como estão as empresas no digital e os dados são revelam que ainda há muito muito para fazer no básico não é na transformação digital mas uma presença digital modesta site, redes sociais uma presença de deficiência das redes sociais comunicar em vida etc portanto ainda há muito a fazer e achei curioso que os dados apesar de não serem animadores o inquérito foi feito por e-mail portanto as pessoas precisam de ajuda nem se deram porque vai responder e se calhar nem leem e-mails algumas delas ou não ligam nada ou não responderam ao inquérito portanto o Ricardo tem total razão claro que isto é como o planeta há países em diferentes estados evolutivos enquanto outros falam em carros que voam outros nem carros têm nem sapatos têm e portanto há realidades muito diferentes e nas empreendedas também é assim há aquelas que ainda não sequer estão no digital e daqui por 5 anos se calhar já não existe não sei o que é que vocês querem dizer sobre isto eu diria que o que tu falas é realmente é a realidade que temos no país a realidade do país também é frente de micros a maior parte são de empresas é a maior parte não é? é a maior parte de empresarial de PMEs os nossos governos têm apostado mais nas PMEs e nas grandes empresas portanto há-vos mais trabalho dessas empresas e em termos de subsídios que eu acho que até não deviam dar subsídios deviam dar benefícios fiscais às empresas que investem não nos dá dinheiro para investir mas há benefícios fiscais no sentido de elas poderem investir porque se houver mesmo uma necessidade não é preciso incentivos não é preciso se houver mesmo uma necessidade a empresa arranja termos de um nível sustentável a partir do que vai conseguir depois salvar as sanções como é lógico vai conseguir sustentar o seu nível eu diria que tendo em conta este modelo económico que nós temos que é um bocadinho virado mais para dentro não é virado tão para fora o que obrigou por exemplo a toda a parte hoteleira e turística do nosso país a falar com mercados muito maduros no digital em que não é não é digamos não é realizável que não respondam aos e-mails que não respondam a formularios de contacto que não respondam a determinadas questões das redes sociais porque o próprio mercado onde elas estão envolvidas e os mercados emissões de turistas obrigam como o inglês alemão etc obrigam dada a maturidade dessas pessoas no digital obriga realmente a ter uma 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 presença efetiva e aí pronto às vezes não é por digamos estratégia mas é para obrigação às vezes é para obrigação que as coisas funcionam dado que o mercado se quiser se tem que trabalhar depois do mercado de trabalho e os concorrentes os concorrentes espanhóis etc para o terismo se manter estes são alguns exemplos nacionais que estão a trabalhar bem em digital porque têm realmente uma presença temos uma empresa portuguesa que trabalha que é pequena que é muito engraçada não sei se me está a ouvir aqui hoje que é o Luís Lopes que tem um grupo em Lisboa que é uma empresa que dá formação de receitas portuguesas aqui em Lisboa que é muito interessante portanto ele comunica com todo o mundo e transmite assim às vezes aos grupos que vêm fazer sessões de motivação de empresas a aprender a fazer um pastel de mata a fazer um batal a bravas portanto é interessante nós temos uma nacional de conteúdos e de potenciais em termos de potencialidade de conteúdo que é enorme e ele tem feito um bom trabalho nessa área portanto se vocês virem confio em Lisboa confirme que eu vou acompanhando me alimente no Twitter sim no Twitter tem muita expressão porque é onde está o mercado portanto o mercado americano está no Twitter os portugueses estão indo para o Twitter acho que eu não é massa enfim olha nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo mas eu gostaria de vos dar a palavra a cada um de vocês para deixarem aqui uma ideia final talvez uma síntese ou dicas finais vocês têm backgrounds diferentes e por isso certamente têm informação diferente a deixar então eu começaria a dar a palavra primeiro à Vera Bom então como síntese aquilo que eu posso dizer e que já hoje que já hoje abordei aqui nesta sessão e que é a minha mensagem digamos que tem a ver com o facto da transformação digital não se tratar apenas de tecnologia mas sim de pessoas e da transformação de processos das próprias organizações da forma de nós comunicarmos de trabalharmos e não há volta a dar não podemos voltar atrás este é o caminho o da transformação digital porque é por aí que temos de ir e portanto agora é perceber quais é que são os passos a dar para quem está a começar e para as empresas que estão a começar agora o seu processo de transformação digital é necessário perceber para onde é que se deve começar quais os passos como integrar a estratégia digital na estratégia da empresa criar uma cultura digital dentro da organização mas isso tem a ver com a tal mudança de mindset e de paradigma da forma de atuarmos e lidarmos com os nossos colegas os colaboradores os nossos clientes e etc e portanto tem de haver um compromisso de quem está na liderança e deve começar efetivamente por aí depois também uma outra mensagem tem a ver com integrar e dar formação e munir as pessoas de competências digitais porque nem todos temos determinadas habilidades e não há mal nenhum nisso mas pode-se aprender não é? a formação continua a ter um papel muito importante e tanto pode ser formação mais formal como a formação informal de partilhas entre colaboradores a aprendizagem social hoje em dia tem um papel muito importante e a questão de muito bem são importantes as tecnologias as competências mais hard mais técnicas mas a importância das soft skills que são também elas bastante importantes eu diria que este é o meu resumo excelente resumo Jorge bem eu acho que eu acho que eu vou começar pelo início pelo início de definir onde é que realmente tem um problema onde é que é um problema que tem dentro da organização que pode ser resolvido com a digital pode ser por aí o caminho para aí pode ser a transformação do local de trabalho por exemplo do posto de trabalho e isso começa a transformar a empresa no ponto mais essencial que é no ponto das pessoas porque as pessoas também precisam de formação e precisam de acompanhamento e de uma ferramenta colaborativa eu sugerei a todos arranjar uma formata provisiva como por exemplo o workplace não que eu tenho não recebido digamos nada por isso mas o workplace do facebook é muito semelhante ao facebook portanto o grau de aprendizagem da parte dos colaboradores que já utilizam o facebook que é zero portanto e a utilização massiva de emails é grande portanto eu sugiria se calhar começarem a enviar menos emails e começarem a usar ferramentas colaborativas este seria se calhar o primeiro passo para verem realmente o que é que poderia mudar porque às vezes o que se passa é que resolvem logo dois problemas um é aquela validação por parte de quem está por cima se valida e metem os chefes todos em cc tudo em cc cc os chefes estivessem a ver os emails todos porque 300 e-mails não faziam nada portanto isso é uma produtividade escassa portanto se puserem numa rede colaborativa o estado dos projetos expusam um IDA de 300 e-mails e aqueles emails que requerem validação e deixarem os emails para aquilo que realmente é importante para a comunicação exterior portanto aí sim e mesmo assim também há possibilidade de arranjar ferramentas colaborativas acho que começava por aí porque é tão simples de começar e pronto e fazer uma análise de um assessment no fundo quem está a trabalhar isto e ao bocado não deu um exemplo a parte do nosso da parte do governo a parte da justiça está a resolver alguns problemas muito importantes na área da justiça acho que é um exemplo a acompanhar de futuro e a ter em conta porque já estão a fazer um trabalho auditório aí embora ainda haja algum que nem percorrer em diferentes áreas há sempre mas já estão a fazê-lo o já estar a fazer já é um passo e as empresas comecem por passos pequenos analisem não comecem pelo titulhado comecem por baixo comecem pelas pessoas deem-lhes formação formação é bom porque a pessoa motive o colaborador motive o colaborador a fazer diferente motive o colaborador a conseguir ter um grau de produtividade mais elevado e transformam o conhecimento silencioso num verdadeiro asset para a empresa portanto num verdadeiro patrimônio que a empresa pode ter como garantido que geralmente não está escrito em lado nenhum e este tipo de conhecimento é igual gostei dessa conhecimento silencioso transformar num ativo da empresa é uma base é uma base que eu agora estou a utilizar e que tive e fui feliz na escolha sem dúvida olha o tempo passou depressa portanto estivemos aqui uma conversa totalmente informal e despertenciosa aqui o objetivo desta conversa foi despertar o interesse levantar a discussão também e realmente há a consciência que há muito para fazer há empresas estão mais à frente outras mais atrás o que é certo é que é importante pensar no assunto e avançar e às vezes em aspectos mais simples e mais básicos que vocês indicaram quero agradecer também quem nos acompanhou em direto interagiu connosco enriqueceu aqui bastante o nosso debate é essa a ideia conversa informal onde todos podem participar Jorge e Vera muito obrigado e até uma próxima obrigada até breve